O culpado veio buscar espólios. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmerecer o sacrifício do meu pai? Vidente doida, não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edith? Burgrat? Eila? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me curvar a você. Você ousa se intrometer? Vai ser espolado como os outros. Vou te extra... Vadia impiedosa! Vem aqui! Vem aqui! Ah, que Sader faz alguém se intimidar? Sou uma, e muitos. Que artimanha é essa? Atrás! 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 Mas agora não vou me segurar. Se tiver que tomar seus olhos, o farei. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Jovem-me! Vagia, impietosa! Jovem-me! O que é o espírito que já dormia? Descanse. O que é o espírito? O que é o espírito?